Esse aqui é para você que está precisando de um compressor que seja portátil, para você fazer aquelas atividades fora da sua marcenaria e também na sua casa, resolvendo aqueles probleminhas que todo dia aparece para a gente ter que fazer, né? Então dá só uma olhada, eu vou mostrar hoje para você um compressor que ele faz o que? Você pode usar ele para limpeza, pinturas domésticas, você precisa fazer aquela pintura de fundo lá na obra? Você pode usar esse compressor. Sabe o que eu vou mostrar para você? É o compressor Jet Master da XUS. Presta a sua atenção, ele tem um motor de um terço de HP, o suficiente para fazer toda essa atividade. A pressão dele de trabalho é de 40 libras. E olha que bacana, ele trabalha na tensão de 110 e 220, mudando apenas a posição da chave. Você não precisa ter aquele trabalho de fazer mudança ali na parte elétrica. E olha, o deslocamento de ar dele é de 2.3 PCM. E o peso dele é de 13,9 kg. E se precisar do quê? De uma portabilidade, ele é o suficiente para a gente poder fazer o trabalho. Agora tem mais, ó. O acionamento dele é por diafragma. Ele tem um kit que acompanha na embalagem. Dá só uma olhada aqui. Vem o quê nesse kit? Uma pistola de pintura de baixa pressão. E vem com uma pistola de multiuso. Vem cá. Você precisa encher a bola do seu filho no final de semana? Vem com um bico aqui para encher a bola. Você precisa encher o pneu do seu carro que está meio murcho? Vem com um bico aqui para encher. Você precisa calibrar o pneu, meu amigo? Vem até com cálibre de pneu. E um detalhe que é importante, que ele é isento de óleo. E a garantia é de um ano. E a qualidade você conhece, né? A qualidade é shoes. Grava bem esse nome. Compressor Jet Master Shoes. E um detalhe que eu vou deixar por último. Dá só uma olhada. A mangueira tem 3 metros. Não perca essa oportunidade. Entre a Léo Madeiras, hein, gente?